Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Davy Jones, galera Hoje é o vídeo para falar sobre o Jump Force Quem acompanhou no meu canal, eu fiz um vídeo todo de Jump Force até zerar o modo história Está aí no canal, o último episódio saiu ontem E esse é o vídeo com as minhas críticas sobre o Jump Force Se você acompanhou meus vídeos, ouviu falando em alguns outros vídeos sobre o Jump Force Você sabe que eu não achei o Jump Force um jogo muito bom, mas a verdade é É tão ruim assim quanto estão falando? É tão terrível quanto estão dizendo? Eu vou te dizer que todas as críticas que eu escutei do Jump Force são extremamente válidas E eu vou começar falando o que o jogo tem de bom, para depois falar o que o jogo tem de ruim Sem spoilers, não falarei muito sobre detalhes da história E vamos lá Então galera, o que o Jump Force é? O Jump Force foi anunciado ano passado, durante conferências da Microsoft Eu joguei o Jump Force lá, dentro da área da Microsoft que eles liberaram Eu joguei o Jump Force ano passado E assim, quando eu vi o trailer de anúncio eu fiquei muito animado, porque eu gosto dos animes e tal Mas quando eu joguei me desanimou na hora Porque eu tinha imaginado, pelo que a gente viu pelo trailer, que o jogo ia ser estilo Naruto Que é um gameplay básico, só que é um gameplay que funciona E é um gameplay que é satisfatório, apesar de não ter muita complexidade O Jump Force, ele imita certas coisas do gameplay do Naruto, mas falha em diversas outras Então vamos lá, o que tem de bom no Jump Force? Em primeiro lugar, muitos animes juntos Mas assim, muitos mesmo, eu sei que tiveram jogos antigos que tinham junção de animes Mas talvez o Jump Force seja a maior junção de todos da história Isso é legal, você vê Goku interagindo com Naruto, interagindo com Seiya Sabe, com o Light Agami Isso é irado, é uma das coisas que Onde que você vai ver um negócio desse? É muito legal É muito legal E a questão da batalha não é tão terrível Você se diverte Se você jogar contra um amigo, uma luta no Jump Force Você vai se divertir Os golpes são irados Durante a batalha as animações são legais Quando eles usam as Ultimates é maneiro Os poderes dos personagens foram bem traduzidos pra dentro do jogo Isso realmente é legal E aí, para por aí A parte positiva do jogo é essa e acabou É claro que é um jogo de luta Então, né, você jogar com seus amigos e tal Você vai conseguir se divertir Ainda mais se você gosta dos animes e coisa e tal Beleza Agora, o jogo, ele é bem maior que isso E ele falha em todos os aspectos dessa parte maior que eles mesmos criaram Tá bom? Primeiro, já que eu falei do gameplay da luta Vamos dizer as coisas ruins do gameplay da luta também O gameplay é um pouco travado E tem muitos bugs Assim, questão de isso aconteceu inúmeras vezes Você tá colado com o cara Você agarra o cara E a mão do personagem passa por dentro do oponente e não agarra Isso é um dos exemplos Fora que, claramente, os personagens são insanamente mais roubados do que outros Tendo certos poderes sendo infinitamente superiores a outros Porque, assim, o tamanho do cenário é muito grande Você consegue ficar numa distância absurda do seu oponente E aí tem personagens como Goku, por exemplo Ou Naruto Que joga o Rasengan ou Kamehameha que vai a tela toda E personagens que não tem isso Então você pode, basicamente, ficar dando Kamehameha do outro lado do mapa Que o outro só pode se defender Claramente, os golpes são muito, muito mais roubados do que os outros Fora que tem uns que tem um tempo de recuperação muito mais rápido do que os outros É um negócio, assim, é completamente desequilibrado, né? Vamos dizer assim Completamente desequilibrado E o gameplay é um pouco raso Eu tô dizendo isso Tipo, você pode se divertir com seus amigos Jogando os personagens que você gosta Beleza Mas o gameplay é extremamente raso Básico Pouco inspirado E esse é o problema do gameplay Agora vamos ao jogo efetivamente, tá? O que que o jogo consiste? Porque, assim, é um jogo de luta Mas não é um jogo, galera Que te bota uma tela de seleção E bota, assim, arcade mode Né, versus História Não O jogo te joga na história de cara E você nem pode fazer nada no seu jogar história Ou seja O foco desse jogo é a história Não se engane Eles fizeram aquele modo história Modo história gigante, tá? Pra você jogar Eles queriam dar destaque nisso Porque você não tem nem modo arcade Pra você jogar e ver a história de boneco Não Você tem que jogar o modo história Eu zerei o Jump Force com 13 horas de jogo 13 Isso porque eu fiz pouquíssimas side quests, tá? Foi praticamente tudo, né? Jogando o modo história, ok? Então é longo pra um jogo de luta É longo E sofrível A história do Jump Force É meio que É basicamente assim O mundo, né? Existem os mundos Jump Que são o mundo dos animes E o mundo real Que é o nosso E aí algo aconteceu Que meio que misturou Todos esses mundos E é o tal do Do tal do Kenny Lá, o Kanye Como você quiser chamar Que tem um livro Que era um livro Onix Lá, dos Cubo Umbras E eles estão reproduzindo Inimigos E querendo fazer a fusão Ah, cara A história é tosca, né? E O que eu achei que esse jogo ia ser? Até porque o trailer do jogo foi assim O trailer do jogo foi mostrando Goku, Naruto, Luffy Galera do Death Note O que eu achei? Eu achei que a gente ia controlar Tipo assim, não, capítulo tal controla o Goku Capítulo tal controla o Naruto E tal E aí você ia vendo Porra, cara Que legal O Naruto encontrou o Goku Olha só o que aconteceu E tal, não sei o que Não, não é nada disso Você controla o personagem Que você cria mesmo Que é um personagem aleatório Que não é ninguém E eu já cansei de falar Pra vocês isso Que eu acho isso Uma tática muito preguiçosa Pra desenvolvedor Não ter que criar personagem Não ter que criar backstory Não ter que criar nada É simplesmente um cara Que tava no meio da treta Recebeu um Cubo Umbra E ficou super É isso E o pior de tudo É que Você não tem nenhuma interação Dos animes legal Assim, tipo Ah, o Goku Quando você chega lá Onde estão a galera dos animes Todo mundo já se conhece Tipo A parte interessante Que seria Uma galera do anime Conhecendo as outras Isso não existe no jogo Isso pra mim É um dos pontos Extremamente falhos Porque o legal Ia ser ver Essa interação dos personagens Você não controla eles na história Você controla o seu próprio personagem Que não tem Que é ninguém Basicamente Uma história muito tosca Extremamente repetitiva Com infinitas missões Que às vezes não tem nada É só luta aí E valeu Sabe Pouquíssima construção de personagem Não tem É relação entre as histórias dos mundos Não tem nada Sabe E assim Uma das coisas que eu E isso é em todo jogo de anime Não é só no Jump Force não A maioria dos jogos de anime Cara Não usa as músicas do próprio anime Deve ser alguma coisa De direito autoral Mas cara Eu acho que é meio imperdoável Tipo assim O Jump Force tem tipo Duas músicas E ficam repetindo em loop Infinito E é muito chato Cara Imagina a hora que chega O Light e o Ryuko Tá ligado E aí ele começa A fazer as tramas dele Lá e começa a tocar A música do Death Note Ia ser incrível Esse jogo já ia ganhar Uns 10 pontos Se fosse assim Mas não Não é E isso eu tô dizendo Olha na moral Eu posso ficar aqui falando Do Jump Force A minha vida inteira Porque tem muita coisa Errada nesse jogo Pelo amor de Deus Aí tá A história é tosca Repetitiva Maçante Chata Fora que o jogo Vai criando umas dificuldades Pra você Que deixa Até o troço Que poderia ser divertido Pra avançar Nem isso fica Porque é um jogo de luta Então você imagina não Jogo de luta Meu boneco tira tanto de dano O boneco do cara tira tanto de dano A gente luta aqui Eles preferem fazer a coisa Mais fácil Pra dificultar o jogo É que vai passando os níveis E os inimigos vão ficando Extremamente fortes Eles te dão 3 socos Tira meio life Sabe Completamente irreal Com a proposta do jogo de luta Né E não só isso A inteligência artificial do jogo É muito ruim O gameplay do jogo Da inteligência artificial Consiste No cara ficar defendendo O tempo todo E quando você pensar E fazer qualquer coisa Ele te bate Porque ele sabe Que você vai atacar antes dele É basicamente isso Fora que As vezes você consegue Macetar o inimigo De uma forma ridícula Eu já perdi a conta De quantas vezes Eu fiquei dando Que eu me enra e me enra E o bicho tomando Eu ganhei só fazendo isso Outra coisa Por exemplo O último chefe do jogo O último chefe do jogo Eu ganhei Simplesmente dando agarrão nele Porque eu não tinha como lutar Com o cara Ele me dava uma sequência de golpe E me matava Então eu tinha Vou apelar Aí eu tentei de várias maneiras Eu não vi Eu falei não Eu posso ficar agarrando Fico defendendo tudo aqui Eu vi o padrão Eu só agarrei Eu só agarrei Eu dei tipo 15 gramas Eu ganhei A inteligência artificial do jogo É lamentável Lamentável Bom vamos então falar Sobre A parte assim Mais chocante Do Jump Force Que foi uma das mais criticadas Que são as animações E o gráfico Eu não sei Por que Não sei Desculpa Não sei por que O Jump Force resolveu Fazer esse jogo Sendo 3Dzão louco Tá Uma parada Fotorealista Doida Porque o último jogo Que a Bandai lançou De anime recente aí Que fez sucesso Foi o Dragon Ball Fighters Que é total desenho E é um jogo aclamado Um jogo lindo Irado Por que Eles não fizeram isso Com o Jump Force Não Me pergunte Mas ia ser Infinitamente Superior Se tivesse o gráfico Estilo cartunizado Desenho Como são os animes Todos os animes São desse jeito Pra que fazer Dessa maneira que eles botaram Aí beleza Eles botaram esse troço Meio fotorealista Ai meu Deus O design dos personagens Tá Assim Durante a luta Não parece tão ruim Mas nas animações Nas cutscenes É terrível Terrível Os bonecos Não tem expressão Eles só mexem a boca E assim Conforme o jogo vai passando A coisa vai piorando Tem uma cena Clássica aí Do jogo Do Freeza Que o Freeza Fala que vai embora E aí Cara Eles não se dão trabalho De fazer a animação Do Freeza voando Tipo assim Ele tá parado no chão Com o rabo mexendo A animação dele voando É Simplesmente eles pegam ele Com as patas no chão E ele levanta Não mexe nada É igual ele tava no chão Só que ele levanta É horroroso É horroroso Irmão É triste Não dá pra acreditar Que um jogo full price Em 2019 Feito por uma companhia gigante Saia desse jeito E assim Cara Eu adoro Bandai Eles me mandaram A edição de colecionador Jump Force Adorei Fiz vídeo Tudo E Por mais que tenham Todos esses problemas Eu consegui me divertir Foi assim No final tava meio torturante Continuar Porque já tava de saco cheio Sabe De ficar fazendo as mesmas coisas Repetindo os mesmos negócios Tudo igual Mas Eu consegui me divertir Eu acredito Se você tiver amigos Viciado em anime Você vai conseguir se divertir Mas é só pra esse tipo Especifico de jeito Eu não posso recomendar De Amplifossil pra ninguém Nem pra quem é fã de anime Mas se você é muito fã Conhece todos os personagens Quer ver os poderes Deus Aí tudo bem Você provavelmente vai gostar Não a história Não o modo história Apesar de você ter que fazer O modo história Pra chegar no modo livre E pra você liberar todos os personagens Você tem que jogar bastante da história Tem isso também Mas Né Eu gostaria que a Bandai tivesse As músicas É um troço que Perde muito por não ter Mas perde Muito Por não ter as músicas Dos animes Dentro do jogo E eu acho que A questão de você Jogar com um personagem aleatório É tosca A questão Dos personagens Não terem nenhuma interação E falarem muito pouco Eles falam quase nada Da origem Dos mundos deles Sabe Das coisas que acontecem No mundo deles Pra mim não tem nada Sobre isso E que são histórias Tipo tem histórias tão ricas Em todos esses mundos Eles poderiam utilizar várias coisas Mas eles não fazem Né Eles não fazem A interação dos vilões Que foram criados pro jogo Com os vilões dos animes É muito Muito tosca Não tem motivação nenhuma Sabe A motivação dos heróis É salvar os mundos Ok A motivação dos vilões É É Cara Triste Eu fico triste Porque Eu adoro esses animes Né Gostaria que tivesse um jogo Onde pô Tivesse uma parada legal E assim O Jump Force Quando eles fazem a propaganda Do Jump Force Quem que eles botam na parada Luffy Goku Naruto Né Mas não Você joga com o bundão lá Com o teu boneco No meu caso é o Naruto E é Sabe É É Bem Assim Se você tava Na expectativa pra esse jogo Eu acredito que você ficou bem decepcionado Eu não fiquei tão decepcionado Porque eu já tinha jogado Então eu já tinha uma ideia Que o jogo Não ia tá tão legal assim Sabe Mas eu tinha esperança Que a história fosse um pouco mais legal E eu tinha esperança Que a gente controlasse Os personagens Né Dos animes Na história A gente jogasse a história De cada personagem Dentro Da história de Jump Force Não foi o caso Então assim É Eu acho que o jogo também É bem preguiçoso Na questão da customização Né Porque uma parada legal Que tinha no jogo Que você pode comprar a roupa Dos personagens Dos animes Pra colocar no seu E aí por exemplo Eu adoro as armaduras de ouro Cavaleiro do Zodíaco Então eu coloquei as armaduras de ouro Né Eu usei a de Libra E depois eu usei a de Sagittário Eu terminei com a de Sagittário E E o E assim Você só pode botar As skins De Né Dos personagens Dos personagens animes Que estão no jogo Ou seja Eu tinha as armaduras Que eu podia colocar Eu podia botar Do Seio de Shiryu Que estão no jogo E a armadura de Libra E do Sagittário Que também estão no jogo Tipo assim Eles não poderiam botar Mais armaduras de ouro De outros Cavaleiros do Zodíaco Eles não poderiam botar roupa De outros personagens Que não estão no jogo Me pareceu muito preguiçoso Isso Só poder comprar As roupas de personagens Que já estão no jogo Tipo Poderia ter mais né Poderia ser um pouco Mais complicado Mais complexo Assim De questão de customização Já que você faz Seu próprio personagem Acho que poderia ter Mas aí não Você tem que usar A mesma roupa Dos caras lá Então É Fico um pouco triste Com o Jump Force Né Tipo Poderia ter sido Eu acho que Eu não acho que a ideia Deveria ser abandonada É muito legal ter Todos esses animes Num jogo só Sabe Mas eles poderiam fazer Que nem o Dragon Ball Fighter Sabe Ter o gráfico Em anime Que a galera curte muito Mais jogar anime Que é o que a galera Tá acostumada E você ter uma história Com os personagens Tipo assim A história do Dragon Ball Fighter Também é horrível Vamos falar a verdade Mas os gráficos E tal Aquele negócio Você controlar Personagem aleatório Eu não curto Eu acho que Se joga a história De um troço Que tem Se joga um jogo Com a história de personagem Anime Que é tão rica E você botar um personagem Novo Que não tem história Nenhuma Só pra você jogar Eu não curto Sinceramente Mas o que vocês acharam O que vocês acharam Do Jump Force Você viu minha série completa Tá aí no canal Se você quiser Se tiver animado Pra ver Você pode ver Então é isso galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei E comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu Tchau 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 Tchau